Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Hoje nós vamos conversar sobre as ideias do estudador Boaventura de Souza Santos sobre ciência pós-moderna dentro do curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. No primeiro livro que o Boaventura de Souza Santos escreveu, que chama Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, ele propõe uma sociologia crítica da ciência, ou seja, um estudo sociológico que estude a ciência, mas de uma maneira crítica, mostrando os desafios que ela tem em relação à relação com a sociedade. Então ele fala que existe um contexto de crise na ciência moderna, as pessoas sentem que tem alguma coisa de errado, que não está conseguindo atender as expectativas das pessoas, e existe uma indagação sobre os custos sociais, desse status privilegiado do conhecimento científico, que a sociedade coloca como a ciência e a tecnologia produzida pela ciência como acima de outros tipos de conhecimento, e como que isso poderia estar gerando problemas para a sociedade. Então certos saberes práticos, artísticos, literários, poéticos, políticos, míticos, religiosos, eles seriam relegados como sendo inválidos, ou como sendo menos importantes na nossa sociedade. e isso estaria causando problemas para a nossa sociedade. E ele critica essa ruptura entre o sujeito epistêmico e o sujeito empírico, ou seja, essa ciência que o cientista fica fora do seu objeto de estudo, e que aí o cientista é meio que imparcial, porque ele não se envolve com o seu objeto. E ele vai propor novas alternativas para a ciência de que ele vai chamar de ciência pós-moderna, uma nova proposta de desenvolvimento científico. Ele fala assim, primeiro tenta caracterizar como que é a ciência moderna, a ciência tradicional convencional, baseada principalmente em experimentação, em quantificação nessas experiências, uso da matemática, da estatística, baseada principalmente na redução da complexidade pela divisão, tanto pegar elementos cada vez menores, ou pegar áreas de conhecimento cada vez mais especializadas, e que rebaixa qualquer outra forma de conhecimento que não siga essa metodologia, que não sigam essas características. E ele fala assim que existe já uma semente de um paradigma científico que vai além disso, principalmente em movimentos emancipatórios, de pessoas que questionam essa visão tradicional de ciência, e principalmente em países em desenvolvimento, que eles chamam de epistemologia do sul, um pouco nessa ideia de movimentos emancipatórios, de países que têm diferentes pontos de vista sobre o conhecimento, sobre o mundo, e que estariam sofrendo mais os malefícios do desenvolvimento moderno, baseado na ciência e na tecnologia, e que então poderiam contribuir com novos pontos de vista para o avanço da ciência. Só para ilustrar um pouquinho essa ideia de epistemologias do sul, um pouco o que nós chamamos de cooperação sul-sul, alguns outros autores, de criar um diálogo entre os países em desenvolvimento, que a gente vê esses amarelinhos aí no mapa do mundo, pensando que, por causa dessa questão, por exemplo, do colonialismo e dessa questão de ver os países desenvolvidos como um exemplo do que seria o desenvolvimento científico e tecnológico do conhecimento, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles estariam desvalorizando os seus próprios conhecimentos, as suas próprias perspectivas, ficariam subalternos, sempre mais copiando e tentando ir atrás, países do norte, do norte global, o norte que inclui a Austrália, Nova Zelândia aqui embaixo, não é exatamente geográfico, mas se pensando em aspectos de desenvolvimento econômico, e numa perspectiva de que, muitas vezes, esses países, principalmente países tropicais, países que têm comunidades tradicionais, que têm certos tipos de características ambientais também, eles poderiam desenvolver bastante se eles dialogassem mais entre si, em vez de sempre tentarem adaptar algo que está sendo trazido dos países do norte global. E utilizar os seus conhecimentos tradicionais, sabedoria, seus valores culturais, religiosos, e também ver problemas conjuntos que são semelhantes entre esses países e que, por esse diálogo, seria possível ter um conhecimento científico, mas dentro de um novo paradigma pós-moderno, que possa ser mais úteis para a sociedade como um todo. Eu queria, por exemplo, só para trazer um exemplo prático, que eu trago um pouco da minha experiência pessoal, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava estudando gestão de recursos hídricos, e aí tinha uma oportunidade de eu escolher um país para fazer um doutorado sanduíche, para ir visitar e aprender algumas coisas e trazer para o Brasil novas perspectivas. Eu fui olhando que a maioria das pessoas, quando tinha essa oportunidade, de ir para a Europa ou para os Estados Unidos, alguns ia até ou para a Austrália também, porque lá tem uma gestão de recursos hídricos também famosa, e eles voltavam para o Brasil falando assim, olha, lá é feito dessa forma, dessa forma, dessa forma, tudo organizadinho, com esse tipo de política pública, desse jeito, de organização desse jeito e de outro, mas aí no final falavam assim, é, mas não dá para usar aqui no Brasil porque a gente não tem recursos financeiros para fazer isso, não tem estrutura governamental para fazer, situação cultural e o contexto político é diferente, e aí não vai ser tão útil assim. E aí, assim, eu vi várias teses, né, vários artigos que falavam a mesma coisa. Eu pensei, poxa, eu vou ser mais um que vou para lá e vou voltar e falar essa mesma coisa, será que não tem alguém aqui no nosso sul global, né, que a gente pode criar um diálogo e trazer novos pontos de vista que ninguém ainda trouxe aqui para o Brasil? Então, eu fui para o sudeste da Ásia, para a Tailândia, Mianá, para conversar com eles e dialogar, né, mais uma perspectiva de diálogo, assim, ver o que eles estão fazendo de lá, a forma deles enxergarem esses problemas, trazer como que isso está sendo feito para o Brasil, né, e aí conversar com profissionais de lá, os pesquisadores, o governo também, para ver o que pode ter experiência útil do Brasil, o que pode ser útil lá também. Então, a gente fez uma pesquisa que foi interessante, trouxe algo que pelo menos não ficasse repetindo, né, o que já tinha sido feito nesse beco sem saída das limitações de diferenças entre sul e norte e que, na verdade, traz novas perspectivas do que os países podem fazer compartilhando as experiências e dialogando entre si, né. O Boaventura de Souza Santos, principalmente nesse outro texto, né, que ele escreveu sobre o discurso sobre a ciência na transição para a ciência pós-moderna, ele mostrou como que a evolução da ciência gerou sementes para a sua própria crise, né. E eu acho muito interessante o fato de vocês terem acesso a um texto que foi escrito primeiramente em português, mas de um cientista de renome internacional, ele é de português, né, e a gente teve teve essa oportunidade de ver um projeto tão importante, né, uma reflexão tão importante que foi escrita primeiramente e publicada aqui no Brasil, né, em uma revista brasileira. E aí ele mostra, assim, que certas condições teóricas, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, que mostrou que as teses de Newton da mecânica clássica, né, eram relativas, não eram tudo, assim, causa e efeito, né, tão de uma maneira mecânica quanto antes, não era tão simples assim, o mundo. Depois veio a mecânica quântica com Heisenberg e Bohr, né, que colocou em dúvida essa questão da objetividade da ciência, de que o cientista observar, por exemplo, o que acontece em um átomo, ou na subparte de um átomo. Ele já gera uma influência no tipo de dado que ele gera dessa observação, desse monitoramento. O Goddard, ele mostrou, né, que a matemática, ela não é perfeita, ela é incompleta, ela não, ela permite contradições internas, né, através dos seus teoremas e dos seus estudos matemáticos. E o Prigogine, a partir da teoria de sistemas, ele mostrou, né, que o mundo não vive só de ordem, ele tem ordem e desordem, e que não é possível de prever tudo de uma forma ordenada. Existem, por exemplo, incertezas e desvios da ordem para desordem, depois incorporação da desordem na ordem, né, dentro dessa teoria sistêmica. Então, houve uma mudança de paradigma, né, por exemplo, em vez de leis eternas, a gente tem uma história de uma ciência que vai mudando ao longo do tempo e que vai dialogando com a sociedade da sua época, com a cultura da sua época. Em vez do determinismo, a gente tem que aceitar que nós não conseguimos prever tudo e que existe imprevisibilidade, existe incerteza, existe risco, né. Em vez do mecanicismo, pensando o universo como uma máquina, a gente tem, a gente começa a pensar pela teoria de sistemas, né, que são de interpenetração, espontaneidade, ou seja, de criatividade, da liberdade, de tomada de decisões e de auto-organização da teoria de sistemas que pega metáforas sociais e biológicas para interpretar o mundo de uma maneira geral. que, em vez da reversibilidade, ou seja, que tudo que você faz, você consegue fazer de volta, a bolinha vem para cá, a bolinha volta para cá, né, a gente vai ter a irreversibilidade e a evolução, ou seja, a irreversibilidade que certos impactos ambientais podem mudar o mundo de uma maneira que a gente não consegue voltar mais, pode extinguir espécies, pode ter uma evolução também, pode ser positiva ou negativa, mas que não consiga mais voltar atrás ao que era antes. E, em vez de ter somente a ordem da ciência explorar só os padrões de ordem, a ciência entender que existe desordem, existe calvo e que a gente tem que lidar com isso também, reconhecer isso no mundo, em vez de simplesmente da necessidade, né, de que tudo deve manter a necessidade da maneira como está. É possível criar novas coisas, é possível entender que existem acidentes que vão mudar as direções dos cursos da nossa sociedade, da nossa história, da nossa vida, né, e que nós temos que lidar com eles também de uma maneira dentro da ciência e dos outros conhecimentos. E tudo isso causou um sentimento de insegurança, porque antes existe uma confiança muito grande na ciência de que ela vai trazer tudo seguro para nós e aí nós vamos, hoje nós vamos ter uma noção cada vez maior de que não há certeza nem verdade absoluta nem na ciência e nem em outras formas de conhecimento, né. Então, como a gente parte dessa crise para uma transição para uma nova ciência? Essa crise epistemológica, ela mostra que o paradigma global da ciência que embasou o desenvolvimento nos últimos séculos, né, ela estaria se dissolvendo, o cientista estaria se tornando por causa da especialização crescente, ele vira um ignorante especializado porque ele só sabe aquela coisinha e não sabe mais de nada, né. E o cidadão comum ele vira um ignorante generalista porque aí ele ele não sabe realmente, ele sabe muito pouco de cada coisa e ele não consegue acessar porque a ciência não traz as respostas que ele precisa de uma maneira fácil. Então, começa a se reconhecer essa diversidade das culturas, dos movimentos, né, principalmente dos países em desenvolvimento e de grupos minoritários tem pontos de vista que podem ser relevantes para o conhecimento e que muitas vezes eles não estão sendo contemplados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, né, da maneira que eles gostariam, não tendo um diálogo com eles. Isso leva a esse reconhecimento dessa multiplicidade das formas de conhecimento que podem ser importantes para a vida humana e que mesmo a ciência pode se beneficiar desse diálogo com outras formas de conhecimento. E a proposta, né, do Boa Ventura de Souza Santos é transitar esse conhecimento prudente, ou seja, rigoroso da ciência moderna para esse conhecimento prudente para uma vida decente. Ou seja, entender, né, essa... como que a ciência ela precisa estar consciente de que ela precisa trabalhar para trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Não é simplesmente aquela ideia de gerar ciência e tecnologia falando assim, eu estou desenvolvendo aqui, como que vai usar? Eu não quero nem saber. A ideia que o Boa Ventura traz é essa questão da ética do cientista, como ele deve ter escolhas conscientes, né, para que a ciência realmente traga uma melhora para a vida humana, traga um conhecimento, né, seja mais completo, né, e mais útil para as pessoas. Então, para esse paradigma emergente, o Boa Ventura de Santos traz algumas ideias em que não faz mais sentido separar ciências naturais e sociais, e a gente pensa nessa ideia de incentivar transdisciplinaridade, inclusive entre humanidades e ciências exatas, ciências naturais, né, de não ter, tipo, ficar especializado em cada área, mas tanto em grupos de cientistas de diferentes áreas como até, assim, cada cientista também estudar diferentes áreas, né, para conseguir resolver os desafios que estão aparecendo por aí. Essa nova ciência, então, ela deve sintetizar o conhecimento que existe, né, entre esses diferentes polos da ciência, um pouco, né, a gente chama de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. ele propõe rejeitar essa estreiteza do positivismo lógico, empírico, mecanicista e materialista, né, com a ideia, assim, de que é possível ter outros tipos de paradigmas dentro da ciência, além desses, né, e não falar assim, o que não é dentro da lógica, da observação empírica, do mecânico, do material, nós vamos desconsiderar como inferior. ele acha que esse não é o caminho, né, e ele acha que nós não vamos chegar numa teoria única do universo com isso, não, mas entender um pouco que o Bohr já trazia um pouco esse princípio da complementaridade, né, que você tem diversas formas de abordagem, positivismo lógico, empírico é uma delas, mas existem outras, e que você consegue resolver melhor os seus problemas, entender melhor um objeto, inclusive contemplar melhor, se você usa essas diferentes abordagens de forma complementar e ver de diferentes formas, né, seu objeto de estudo, com diferentes tipos de metodológicos, diferentes tipos de princípios, né, também. E a ideia, e aí isso é bem avançado que ele pede, né, de não separar o conhecimento científico do senso comum, mas ligar um com o outro, né, pela filosofia da prática, ou seja, não afastar a ciência do cotidiano das pessoas, mas ligar os dois, né, por meio de uma reflexão maior sobre o conhecimento que a gente usa no nosso cotidiano, a filosofia como reflexão sobre as coisas que a gente faz na nossa vida prática, né, como o conhecimento científico pode ajudar nisso. Então, ele coloca algumas proposições para esse paradigma emergente, que todo conhecimento científico, ele é natural, ele é científico social, a gente não consegue, né, falar assim, que uma coisa é físico, orgânico, e outra coisa é humano, cultura, sociedade, na verdade, tudo está relacionado, né, entre a natureza e a sociedade hoje. O ser humano que observa, ele é social, e ele interpreta socialmente os objetos naturais, e essas formas como nós vivemos em sociedade levam a nós a interpretar como que nós vamos estudar os fenômenos naturais que não são totalmente naturais, eles já são influenciados pela sociedade e vice-versa também. A gente não pode, ele não deveria ficar contrapondo assim, isso é orgânico, isso é inorgânico, isso é humano, isso não é humano, por exemplo, né. Ele fala que todo conhecimento é local e total, é local, porque todo conhecimento ele deve estar ligado a contextos práticos que a gente está estudando, e esse contexto ele não deve ser enxergado só de uma maneira de uma ciência específica, né, ele deve ser visto de uma maneira ampla, por isso ele seria meio que total, né, você usa a diversidade, a amplitude do conhecimento humano, incluindo o científico, para analisar questões locais que você está vivendo no seu dia a dia, e a experiência que você ganha da sua vivência nesses contextos locais, você pode utilizar para refletir, para decidir em esferas mais amplas também. Todo conhecimento seria autoconhecimento, pensando assim, que não dá para separar a vida do cientista, inclusive fora do âmbito acadêmico, da sua pesquisa, né, e que o cientista ele vai também, ao longo da sua vida como cientista, ele vai adquirindo uma certa sabedoria, fazendo reflexões sobre o que ele está vendo na sociedade, sobre o que ele está fazendo, sobre como está sendo usado ou não, né, o conhecimento científico e tecnológico que ele está produzindo, e que nós não deveríamos separar isso, pensar que o cientista é só uma função mecânica para desenvolver algo super especializado, na verdade, ele não poderia fazer uma reflexão maior e ter uma participação de trazer essa experiência de vida como cientista para a sua vida na sociedade e que todo conhecimento científico visa se constituir em centro comum, ou seja, o conhecimento ele deve ser depois compartilhado para a sociedade e melhorar, né, a vida, trazer uma vida mais decente para todas as pessoas, né, esse diálogo entre a ciência e a vida cotidiana. Voltando, retornando um pouco do artigo que vocês leram da transição para o livro dele, da ruptura epistemológica, ele propunha isso, assim, que não faz sentido, a primeira ruptura epistemológica para a ciência postmoderna é essa, não faz sentido criar um conhecimento autônomo que se confronta ao senso comum, falando assim, ciência é boa, ela é produzida por si mesma, por cientistas que são autônomos e isolados da sociedade e o senso comum é algo ruim que a gente tem que varrer fora e no final o conhecimento científico vai ser o único conhecimento vago. Essa seria a primeira ruptura. E a segunda é que o conhecimento deve se destinar a transformar o senso comum, ou seja, fazer com que o nosso entendimento do mundo, as nossas decisões no dia a dia sejam mais coerentes, sejam mais sábias, tragam uma melhor qualidade de vida para nós, nos permitam uma satisfação melhor com a nossa vida e não é simplesmente a ciência ajudando o senso comum, mas a ciência transformando-se nesse diálogo com o senso comum, sempre ouvindo as sabedorias das pessoas que trazem outras formas de conhecimento e como que isso pode contribuir para a ciência também. Bom, então, essa aplicação técnica da ciência, que seria a maneira tradicional de usar a ciência, ela separa, assim, uma coisa é o desenvolvimento científico e técnico para criar o conhecimento e a tecnologia, a outra coisa é o conhecimento ético sobre como utilizar e o cientista fica só com o know-how técnico, não precisa usar a outra parte, o ético, não precisa se preocupar muito com isso, né? Isso aí vai ser as empresas, as pessoas, o governo que vão pensar sobre isso. E o Boaventura fala que nessa ciência pós-moderna que ele está propondo, deveria ter uma, o que ele chama de aplicação edificante da ciência, né? E ele incorpora isso que a gente conversou da ruptura epistemológica, justamente com essa ideia de que o cientista, ele deve participar da sociedade, ele tem uma responsabilidade social pelo que ele está desenvolvendo cientificamente, tecnologicamente, né? E a escolha dele de investigar um tema ou investigar outro, ou de conduzir o seu desenvolvimento tecnológico numa direção ou de outra. Ele está mostrando, né? O cientista, ele não é tão ingênuo de não saber como isso pode ser aplicado, né? E muitas vezes, ele é talvez a pessoa que vai mais entender para dar sugestões sobre como isso pode ser aplicado eticamente. então, é importante para o cientista poder participar das discussões sobre o uso da ciência e da tecnologia e, principalmente, explicar para outros, outras pessoas, outros cientistas de outras áreas, para a comunidade local, para o governo, as consequências disso, né? E, principalmente, o governo de São Paulo fala assim, para as comunidades mais marginalizadas, né? Existe uma, são as que mais necessitam, né? Do que a gente chama de extensão da ciência, aspecto extensionista, de conseguir compreender melhor como que esse conhecimento acadêmico pode ajudar a melhorar eles, porque se só os grupos economicamente dominantes aprendem a usar a ciência, eles vão usar isso para continuar explorando, né? Os grupos marginalizados que vão continuar numa situação de inferioridade. então, o cientista, ele deve se posicionar eticamente durante a sua pesquisa, nas suas escolhas sobre o que pesquisar, sobre como pegar o financiamento, sobre como viver na sociedade, né? Também. Existem, depois, não tem atores que vão criticar o Boa Ventura de Sousa São, e aí o Hugo Lesse, que nós vamos ver mais à frente na nossa disciplina, ele coloca algumas restrituras, ele não discorde totalmente, ele considera que a teoria do Boa Ventura de Sousa Santos é importante, mas ele coloca algumas considerações. Primeiro, ele fala assim, tudo bem, em 1988, com aquele texto, né, do artigo que vocês leram, na década de 80, Boa Ventura de Sousa Santos estava propondo essas características da ciência pós-moderna. Trinta anos depois, a gente olha e vê que a estratégia materialista, modelo, né, que o Boa Ventura de Sousa Santos ainda chama de ciência moderna, ainda está cada vez mais forte, recebendo mais financiamento e desenvolve, gerando cada vez mais desenvolvimento, mais tecnologia, né, com todos os problemas, as dificuldades que o Boa Ventura de Sousa Santos colocou. Mas, aquela expectativa do Boa Ventura de Sousa Santos, assim, de que na virada do milênio ia ter uma transformação na ciência, mudar a forma como a gente faz ciência, o Hugo Lesse falou, olha, isso parece que não está acontecendo, pelo menos não nessa velocidade, como o Boa Ventura de Sousa Santos estava falando, quem sabe mais no futuro, né, o Hugo Lesse, ele acha que a estratégia materialista, ela não deve ser rejeitada, ela é útil, então, não deveria ser tão forte, assim, a crítica que o Boa Ventura de Sousa Santos fez, mas pensa ela como mais uma das possibilidades de abordagem, né, você faz o estudo experimental quantitativo, mas você coloca também o estudo, né, hermenêutico, o estudo humanístico, junto com uma outra, um outro ponto de vista também, né, e assim você faz uma complementação, então, o Boa Ventura de Sousa Santos já prevê essa complementação, mas ele faz uma crítica muito forte, né, ao positivismo lógico, ao mecanicismo, né, e o Hugo Lester acha que ele ainda serve como uma das várias abordagens, né, outra questão, que aí o Hugo Lester tem uma posição divergente do Boa Ventura de Sousa Santos, e que existem, isso não é um consenso hoje em dia, tem autores que dependem de uma coisa e de outra, né, que o Hugo Lester acha ainda que a imparcialidade é muito importante para o desenvolvimento da ciência, o cientista não se mostrar parcial, porque isso traz valorizar, é o que valoriza a ciência na nossa sociedade, a gente joga fora isso, a gente vai diminuir a valorização da ciência, que não seria uma coisa boa para a nossa sociedade, então ele acha que para julgar se uma teoria é verdadeira ou falsa, o Hugo Lester acha que não deveria entrar valores sociais nisso, o Boa Ventura de Sousa Santos acha que deve, né, foi o que a gente já viu, o Hugo Lester acha que não deve, então a gente tem esses diferentes pontos de vista, né, eu queria trazer isso para vocês, né, esse debate, né, e essa questão de que o Hugo Lester acha que a ciência ela deve ser valorizada e não igualada aos outros conhecimentos, acha que ainda é importante de mostrar que o conhecimento científico ele tem um potencial mais relevante do que os outros conhecimentos e que por isso mesmo ele vai contribuir para os outros conhecimentos progredirem pelo diálogo com os outros conhecimentos, se for se igualar todo mundo, você colocaria a ciência em um nível tão baixo que os outros tipos de conhecimentos não seriam, não veriam como relevante esse diálogo com a ciência, com o que a ciência poderia contribuir, isso também é uma posição divergente, tá, então, Boa Ventura de Sousa Santos tem uma posição, o Hugo Lester tem outra, e a gente vai ter autores que vão se alinhar mais com Boa Ventura, mais com o Hugo, então, só para mostrar para vocês que tem divergência de ponto de vista, né, e, bom, tentando agora entrar um pouquinho dentro dessa linha, né, que o Boa Ventura inaugurou e que depois foi desenvolvida nas décadas seguintes de interagir a ciência com o conhecimento da prática do dia a dia das pessoas, isso criou uma linha de pesquisa chamada Ciência Cidadana, ou Citizen Science, com diversas metodologias de interagir com o conhecimento do dia a dia das pessoas, né, de trazer as pessoas para dentro da ciência. Então, tem o Biomark, em 2006, ele fez um artigo que ficou bem famoso mostrando etapas, né, diferentes formas de metodologias científicas e como que elas incorporam ou não a sociedade, os indivíduos na sociedade, né, então ele coloca assim que existe uma, poderia ser uma ciência tecnocrática para o cidadão, seria uma primeira ciência cidadã, né, mas que, na verdade, assim, os especialistas, analisam racionalmente o que é melhor para o cidadão, que é melhor do que simplesmente fazer uma ciência tecnocrática autônoma porque se só é que não se preocupa com o cidadão, tá? Então, os especialistas, né, os cientistas, os pesquisadores, os professores, eles começam a desenvolver a ciência pensando na utilidade para as pessoas, mas eles decidem e fazem a ciência, né, por si mesmo, não chamam os cidadãos para participar. Existe o que eles chamam de ciência pluralista para o cidadão, que aí a sociedade, ela participa da agenda de onde deve ser investido o dinheiro para o financiamento científico, então você chama a sociedade para participar de conselhos ou audiências públicas para que elas possam opinar sobre o que que é mais relevante para ser desenvolvido dentro da ciência e da tecnologia, mas só que aí, assim, existe ainda essa separação, né, que a sociedade participa de onde vai ser investido, aí o dinheiro vai para os cientistas, e aí os cientistas, eles vão desenvolver de uma maneira autônoma, imparcial, sem influência da sociedade, e depois eles vão comunicar, né, o resultado deles para a sociedade, para o governo, para as empresas, para as comunidades, né, mas eles vão desenvolver sozinhos, né, de uma forma autônoma, sem influência, né, é um pouco o que a gente viu nos tempos anteriores da defesa da autonomia da ciência na produção da ciência, né, dentro dessa perspectiva da ciência pluralista. E existe uma mais da mudança de ciência pelo cidadão, é chamar os cidadãos para participar das pesquisas, seja, por exemplo, chamar as pessoas para coletar dados, e aí tem muitos, né, projetos de pesquisa que aí você dá, manda, faz, por exemplo, pesquisas de opinião nas pessoas e usa essas pesquisas de opinião para fazer ciência, ou então entrega, por exemplo, aparelhinhos, né, de baixo custo para cada pessoa coletar dados na sua casa, na sua escola, né, ou nas suas associações, e aí, por exemplo, faz isso, por exemplo, uma grande área, às vezes, para o mundo inteiro, né, cada um com o seu termômetrozinho monitorando o clima lá da sua casa, por exemplo, né, e aí submetendo isso depois, para criar grandes bases de dados que vão ser analisadas, e pode ir até mais além, né, deles, não só na, porque hoje em dia a gente vê muitas, chamando-se ensinado, mais na fase de coleta de dados, e depois os cientistas que fazem a metodologia, análise, aplicação, mas o Brian Marking, ele propunha que seria possível, inclusive, né, incluir a comunidade para discutir qual que é a melhor metodologia, como que deve ser melhor analisado os dados, discutir esses resultados com a comunidade, a comunidade poder falar assim, olha, eu acho que isso está certo, isso aqui não está batendo com o que a gente tem experienciado, melhor a gente, né, analisar melhor essa primeira análise que os cientistas fizeram, e discutir junto com a sociedade sobre como isso deve ser aplicado também, né, aplicação do conhecimento, seria a ciência pelo cidadão. E o último, né, que seria o mais arrojado, mais ambicioso, seria a ciência feita por um mundo criado pelo cidadão. É um pouco aí, uma questão mais abstrata, né, pensando que a ciência, ela é um espelho do mundo onde nós vivemos, nós usamos, né, os valores, as formas como a gente vive em sociedade, elas geram conceitos internos na nossa cabeça, né, nós usamos esses paradigmas que nós vivemos na sociedade para fazer ciência, né, e só, e que, para a gente criar uma ciência que realmente resolva os problemas da sociedade, a gente precisa também alterar a sociedade, né, você altera a ciência junto com a alteração da sociedade. Então, assim, só criando uma sociedade mais justa, né, por exemplo, que a gente vai conseguir criar uma ciência mais justa também, né, se não, sempre vai ter, por exemplo, um grupo dominante que vai escolher como fazer as coisas e manter a estrutura de desigualdade na sociedade e criar uma ciência que espelha, né, esse tipo de posicionamento também. Então, um exemplo, né, disso, por exemplo, é, a gente pode, por exemplo, criar grupos de consumo de produtos orgânicos para estimular para estimular o consumo de produtos mais sustentáveis, por exemplo, e isso vai estimular, vai ser, vai ser vinculado junto com a pesquisa sobre agroecologia, ou seja, sobre uma agricultura mais ecológica, mais sustentável, né, então a gente vai articular o consumo com a produção dentro de uma mesma estrutura, que é tanto social quanto pode ser também permeada pela pesquisa científica e transformada em conjunto nessa sociedade a propriedade e ciência juntas. E outro exemplo, a questão do livre acesso ao conhecimento científico, né, que o Brian Martin, ele propunha isso, o fim da propriedade intelectual, um pouco na ideia que a gente viu com o Robert Merton também, né, com essa ideia, assim, de que a nossa sociedade, como é capitalista, né, e que valoriza a propriedade privada, ela vai fazer uma ciência que também, onde você tem a propriedade privada do produto intelectual. Então, nós precisaríamos fazer uma transformação do nosso sistema econômico ou do nosso sistema social para que nós não fiquemos só nesse paradigma da apropriação privada dos bens, inclusive os bens intelectuais, e assim nós pudéssemos compartilhar, né, o conhecimento com todas as pessoas. E aí chegar no que seria o comunismo, né, do Merton, que o comunismo do Merton é um comunismo só dentro da ciência, né, já o Brian Martin ele fala, para você conseguir o comunismo dentro da ciência, você também tem que expandir o comunismo nas outras esferas de valores da sociedade, senão as pessoas vão continuar sempre defendendo a apropriação privada de todos os bens, inclusive do conhecimento, né. Então, para fechar a nossa aula, eu queria propor uma reflexão, né, um exercício, uma atividade para vocês, pensar assim, supõe que vamos fazer uma pesquisa sobre fontes de energia, né, como produzir energia, gerar técnica, entender como a energia funciona, como nós podemos gerar de uma certa maneira, de outra, e eu queria que vocês tentassem responder como que poderia ser um projeto de pesquisa, ou uma cadeia, né, de financiamento, pesquisa e aplicação, né, de uma maneira mais ampla, e de relacionamento com a sociedade também, dentro de cada uma dessas perspectivas que o Brian Martin colocou, da ciência tecnocrática para os cidadãos, ciência pluralista para os cidadãos, ciência pelos cidadãos, e a ciência feita pelo mundo criado pelo cidadão. Ou seja, quatro respostas mostrando, pode ser de uma maneira simplificada, né, não precisa estender demais, mas como que poderia ser um projeto em cada uma desses tipos de perspectivas, né, e conforme, quando vocês forem respondendo cada um, pedir para vocês usarem esses conceitos e as características que o Boaventura de Sousa colocou sobre as características da ciência moderna e da ciência pós-moderna. Então, como que essas diferentes linhas estariam usando, né, essas proposições, ou não, usando ou não essas proposições que o Boaventura de Sousa nos propôs para uma ciência pós-moderna, certo? Então, é uma maneira de vocês articularem, né, um exemplo aplicado, de pesquisa sobre fontes de energia, junto com essa perspectiva da ciência cidadã que eu acabei de explicar, e o que vocês leram no texto de vocês, e nós discutimos, né, ao longo da maior parte da aula. Depois, vocês enviaram suas perguntas, nós vamos fazer uma discussão conjunta. Então, se tiverem dúvidas ou comentários, vocês podem entrar em contato comigo, e nós nos vemos nos próximos encontros, nos próximos vídeos, nas próximas atividades ao longo do nosso curso. Então tá, até mais!